Fala galera, beleza? Carlos para mais um vídeo no canal Hoje eu trazendo o amistoso, o jogo entre Suécia e Suíça da Copa do Mundo A simulação né galera, por isso falei amistoso, mas a simulação da Copa do Mundo O jogo entre Suécia e Suíça galera Os jogadores preparando aí, Copa do Mundo, simulação é aqui no canal de PC Game galera Não já vai deixando o like, se inscreva no canal, você que não é inscrito Deixa o like para fortalecer o Winner Nacional da Suíça Shaquille está ali, time que empatou o Brasil na primeira fase Se você está gostando das simulações, já vai deixar o like né galera Paz 2018, atualização do BMW Paz A ONU da Suíça está aí Suécia agora né Informe aí, certinho Pet da Copa É a atualização do BMW Paz Se eu não me engano 3.08 hein galera Então passa aí bicho o like Se inscreva no canal para fortalecer Para dar aquela força né Simulação das oitavas de final aqui no canal Carlos PC Games Só aqui hein galera A ONU da Suíça está aí Complementação aí dos jogadores A ONU da Suíça está aí Escalação na tela para vocês Já já bola rolando aqui no canal Carlos PC Games Seleção da Suíça está aí né Conseguiu arrancar o empate com a Seleção Brasileira Primeiro jogo da Copa aí da Seleção Brasileira Tem vindo aí Tem jogado bem E está nas oitavas né Hoje o jogo é contra a Suécia Suécia vem ganhando Vem do México de 3 a 0 É uma forte candidata para passar para a próxima fase Bola rolando aqui no canal Carlos PC Games Já tem passe na frente Oi Bonain Tentou o toque mais atrás ali Não conseguiu A Suíça vai ficando com a bola Shakira é a fera Já fez gol Já tirou a camisa Essa Copa Simulação das oitavas É aqui no canal Carlos PC Games Tem passe Foi Bonain na bola Tentou chegar com precisão ali né Foi cortado Tenta roubar a bola na Seleção da Suécia Não consegue Vem chegando Seleção da Suíça Vem chegando Vem tocando a bola Tempo com a roubada de bola Não consegue Olha a chance Bolsa Consegue ficar com a bola Vai tocando Pia Augusto Senta a bola Não foi Bonain Já descola um passe ali Olha que passe Que bonito O goleiro saiu Para fazer Deixou pouco o jogador E bola rolando Nada nada deu erro Roubou a bola Toque de bola Olha a chance Do primeiro gol Defendeu o goleiro Chegou aí De um litro Se eu não me engano Foi Bonain Galera Foi Bonain Chegou Chegou Chegando Que gole Passa Ele filtrou No meio das vagas Conseguiu Toque de bola Aba Do Goleiro Defendeu Lançamento Na área Seleção Da Suécia Olha a chance Do gol Olha a chance O zagueiro Olha a chance Do gol Pegou De carrinho Bateu Do gol Bateu Para fora Tiro de meta Para a seleção Da Suécia Simulação Da Copa É aqui No canal Carro Que você ganha Lembrando Que a simulação Galera Paz 2018 Caiu Augusto Deu Chute Para o gol Não Foi feliz Tiro De meta Seleção Da Suécia Suécia Agriu Demais Nesse Primeiro Tempo Mas Nada De gol Olha a chance Muita Muita Camisa Oito Da Suécia Galera Balançando Azeve Fazendo Suécia A 1 A 0 Já vai se encaminhando Quase Quartas De final Seleção Da Suécia Toque Uma bela Finalização Pelo barulho Que fez Eu achei Que tinha Batido Atrás E entrou O 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 Está na área A chance Doleirão Fico com ela Shaquille Descobre Dos Más Ganhou Shaquille Belo Jogador Cobada De bola Toque Mais Na frente Pô Olha A chance Tocando A bola Não Estou Feliz O Ivan Está Aí, tocou para o Berg, olha a chance, goleiro saiu, mais atrás para o Busch, o Berça vai ficando com a bola, aí o Berg, olha o lançamento, descolado, bonito, é que dá o bateu por gol, mais um gol dele, por gol, da Suécia, e a kickdown, mais um gol dele, as 43 minutos no primeiro tempo, que goleiro, o goleiro ainda tenta, pega no goleiro, no fundo do gol, aí o top, a zaga da Suíça está desacordada, aí meteu para o gol, bateu no goleiro, entrou, golaço, Suécia 2, Suécia 0, A bola rolando novamente, galera, chegou no final do primeiro tempo, será que ainda sai mais? Antes de terminar, galera, olha a roubada de bola, fim de papo no primeiro tempo, Bora para o segundo tempo, aqui no canal Carlos PC Gamer, já é o tempo que você deixou o like, se inscrever no canal, hein, galera, jogo de bola aí, simulação das oitavas de final, é aqui, no canal Carlos PC Gamer. Quero ver todo mundo que está assistindo a esse vídeo, né, se inscrevendo aí, para dar aquela força, aquela moral, eita, passou, olha a chance, já ficou direito, ficou bonito, tudo isso, ó, vem chegando com o perigo, já ficou na frente, quer formar o contra-ataque, Perdeu ali, o zagueirão da Suíça, vai tocando a bola, seleção da Suíça, já chegou no toque de bola, já chegou no toque de bola, tira o zagueirão, escanteio para a Suíça, perigoso escanteio, jogadores bem altos da Suécia na área, saiu o goleiro, vai ficar com ela. Ih, tentou o toque ali, a lambretinha, vamos ver se ele fica, não completou. Suíça vem tocando a bola, tem categoria, tem toque de bola, olha o cruzamento na área, cortou, revém cruzamento, longo, dominou ali o Durmas, Durmas, eu não sei quem era, Durmas, eu acho que era da Suécia, é, mas é isso aí, Ricardo Rodrigues na cobrança, Durmas é o meu jogador da Suécia, vou representar, vale a chance, Ih, que doideira, E lateral para a Suíça, confundiu ali a briga ali do zagueiro com o goleiro, se confundiram, não se entenderam, quase saiu o gol contra ali, galera. Ih, pênalti, pênalti marcado aí, já apontou o juiz, vamos ver se vai ter árbitro de vídeo nessa Copa, Vamos ver se nesse jogo, né, vamos ver se vai ter, reclamam os jogadores da Suécia, confusão, vamos ver se foi mesmo, pegou o jogador, eita, pegou ali, pegou firme, pênalti marcado, hein, galera, vai para a batida, Ricardo Rodrigues está no gol, olha a chance, bateu no meio do gol, pegou a bola, pô, gol, Da Suíça, Ricardo Rodrigues está no sessenta e oito, tem jogo, galera, pênalti marcado aí, partida para o gol, bateu no meio do gol, o goleiro não viu bola, bolaço da Suíça, tudo igual, não é, dois, Suécia, um, Suíça. Ele, valeu, time da Suécia, contra o gol, foi o vôlei, Lançamento na área Olha a chance O galheirão da Suíça A gente vai ter contra-ataque Já recupera a bola A seleção da Suécia Tenta que lançamento, não consegue Fosberg Perdeu a bola do Fosberg Tenta recuperar Fosberg com a bola Olha a chance, já infiltrou Olha a chance, Fosberg tá na área Olha a chance do gol Tira a zaga da Suíça E chega na seleção da Suécia A Suíça tá agindo só no contra-ataque Vamos ver se tem empate Nesse jogo Lateral para a Suíça Recupera a bola da Suécia Fosberg com a marcação Suíça vai tocar na bola 86 minutos já Vai garantindo a vaga aí A seleção da Suíça Já passou o Augusto Eu vou nem passo pedindo Augusto Que bonito Tá sozinho tem lançamento na hora da chance Sim Cortou o ganeiro na hora Cortou o ganeiro na hora do chute galera Fim de papo Suécia classifica na nossa simulação Deixa o like, se inscreva no canal E faloo Tchau 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 Obrigado.